Oi, meu povo! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é sobre autoestima. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, tá bom? Mila, me fala uma dica pra manter a minha autoestima saudável. Dica infalível, é o ponto de partida que toda mulher tem que ter, independente se a sua autoestima tá boa, tá ruim, e isso tá totalmente relacionado, é autoconhecimento. Anota aí no seu caderninho, autoconhecimento. O que é isso, Mila? Eu preciso me conhecer. Você precisa focar em você, você precisa investir em você, você precisa entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso lidar, o que não dá pra lidar, o que é negociável, o que é inegociável, que tipo de cara é compatível comigo. Antes de saber o tipo de cara compatível, você precisa se conhecer, quais são suas preferências, quais coisas você não tolera, sabe? Autoconhecimento é entender e encontrar o seu porquê de tudo na vida. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu me formei nessa profissão aqui? Por que eu faço crossfit e não musculação? Por que eu não cuido da minha alimentação? Por que eu cuido da minha alimentação? Então assim, é focar quais são suas prioridades. O que você tem feito por você? O que você admira em você? O que você gostaria de melhorar em você? Autoconhecimento é uma reunião com você mesma, o tempo todo, e autoconhecimento é constante, sabe? É pra vida toda, porque a gente muda, 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 a gente acha que uma coisa vai dar certo, aí dá errado, aí a gente tem que improvisar, então autoconhecimento é se perguntar, se questionar o tempo todo o porquê você faz e quer as coisas que você quer, tá? Então é sempre estar debatendo com você mesmo, você está sempre assim, ó, discutindo com você. Não é, Mila, mas por que você está fazendo isso? Meu, mas por que você escolheu essa roupa? Mila, por que você está indo essa hora para o trabalho? Por que você trabalha com isso? É você se questionar, sabe? E aí, à medida que você for encontrando essas respostas, que só você vai conseguir se dar essa resposta, você vai conseguir entender muita coisa na sua vida. Muitas vezes a gente vai fazendo coisas no piloto automático, né? Você começa a fazer o que o seu pai queria que você fizesse, o que sua mãe espera de você, o que o fulaninho falou que você deveria fazer, ah, o corte de cabelo tem que ser assim, porque os homens gostam assado, porque a fulana espera isso de você. Então, ao longo da nossa vida, a gente entra nesse piloto automático de fazer o que as pessoas esperam da gente e a gente esquece o que eu espero de mim, o que eu gostaria de fazer por mim. Você não se faz essa pergunta, né? Eu estou feliz com a vida que eu estou levando? Estou, não estou e tal. E é isso. Na prática, autoconhecimento é isso. Só que você se perde por querer a validação das pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, a sua família, o namorado, o ex-namorado, as amigas e tal. Você é influenciado o tempo todo por essas pessoas e quando você não se conhece, você se deixa levar pela vontade dessas pessoas ao seu redor. E aí você vira uma marionete, né? As pessoas vão ali moldando como você deveria agir, que roupa você tem que vestir, qual profissão você tem que ter, o que é mais importante para você, o que é sucesso. Você tem que ter a sua fórmula de sucesso. Você tem que definir isso por você. É só você que pode encontrar isso aí dentro de você. Sabe? As pessoas falam coisas com base nas referências delas. Só que cada pessoa é um mundo. E você tem que descobrir o que tem aí no seu mundo. E muitas vezes você vai perceber que essas pessoas, às vezes as amizades que você construiu, os relacionamentos que você teve, não tem nada a ver com a pessoa que você é. Só que você perdeu a sua identidade ao longo do tempo. Você precisa resgatar a sua identidade. E esse resgate de identidade, você vai fazer à medida que você for se questionando e for abrindo mão das coisas e pessoas que não fazem sentido para você mais, para esse novo momento de vida, e for colocando na sua vida aquilo que de fato te faz feliz, te faz vibrar, te faz se sentir orgulhosa de você mesma. A sua função aqui é sentir orgulho de si mesma. A maioria das mulheres tem autoestima baixa, por quê? Porque elas não se orgulham da vida que levam. Porque elas são moldadas pelo outro. E não por si. Tá entendendo? Então, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Eu me formei em engenharia civil. E aí eu me dei conta, eu sempre mexi com rede social, sempre gostei de fazer reflexões, de falar sobre relacionamento, das minhas experiências de vida. Isso aqui que eu estou fazendo aqui com vocês, ó, isso aqui para mim é um divertimento. Só que é a minha profissão hoje. E eu só descobri que eu deveria investir nisso mais quando eu comecei a me conhecer. Eu falei, gente, o que eu estou caçando aqui fazendo engenharia? E olha que eu gosto, tá? Não é uma coisa que eu não gosto, não. Eu gosto. Mas, tipo assim, o que eu estou caçando aqui? Tentando emprego, fazendo entrevista de emprego, processo seletivo para engenharia, sendo que não é isso que vai me dar. Sabe, eu me via trabalhando com engenharia e eu ficava no Instagram, né, pensando qual a reflexão que eu vou colocar hoje. O que será que a galera falou? Eu gostava, eu gosto de viver isso aqui. Tá vendo a minha alegria aqui, o sorrisão, que eu estou, ó, o sorrisão todo para fazer vídeo para vocês? Não estou falando que o meu trabalho são as mil maravilhas, mas, assim, de modo geral, eu acordo feliz para gravar, para fazer as coisas que eu faço. Então, isso aqui é o meu propósito de vida. Falar para mulheres, falar de relacionamento, de experiência, de trocar ideia, de, sabe, de dar palestra, eu gosto de me comunicar. Então, isso aqui me preenche, isso aqui me faz ficar feliz. Assim como a leitura, né, assim como o meu crossfit. Então, quais são as coisas que te motivam? Por que você faz o que você faz? Então, eu descobri, à medida que eu comecei a me questionar, a leitura me ajudou muito a encontrar, assim, essas respostas dentro de mim, porque a leitura foi criando esses questionamentos. Eu lia muito livros de autoajuda. Hoje em dia eu não leio tanto mais porque... Acho que eu tive uma overdose de livros de autoajuda. Mas, de modo geral, minha gente, a questão, o X da questão é assim, comece o seu processo de autoconhecimento. Porque se eu não tivesse começado o meu processo de autoconhecimento, até hoje eu ia estar batendo a cabeça para conseguir um emprego de engenharia que me pagasse o tanto que eu achava que eu deveria ganhar. Entendeu? Estava me limitando. Você cresce na vida, sabe? Você cresce assim, você começa... Tem hora que eu olho assim e falei, meu Deus, será que eu mereço isso tudo que eu estou vivendo? Essa vida que eu tenho hoje? Deus... Meu Deus! Deus é muito bom. Mas é porque eu falei para Deus, eu estou vivendo por mim agora. Autoconhecimento é você viver por você. E muitos e muitos, muitos e muitos anos eu vivi por causa das outras pessoas. Meu primeiro relacionamento eu vivia em função dele. Fazia tudo para agradar, tudo para ser boazinha, tudo para ser aceita. E autoconhecimento é você aprender a dizer não. Aprender a decepcionar as pessoas, principalmente. Mila, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você não é obrigada a satisfazer a vontade do outro. Tá? A projeção do outro para a sua vida. A vida é sua, é você quem decide, é você quem escolhe. Então, tenha essa percepção. Entende? E é isso que o autoconhecimento vai te proporcionar. Fazer suas próprias escolhas e se responsabilizar por isso. Certo? Então, a questão que eu contei para vocês no vídeo anterior, volta aí, você que não assistiu, da minha experiência saindo da casa dos meus pais para ir morar sozinha, para me desafiar, para evoluir. E por quê? Porque eu queria, sabe, fazer as minhas próprias escolhas e viver a vida que eu reservei para mim. Então, você tem que encontrar qual que é a sua fórmula da felicidade. Não sou eu que vou definir isso, é você que vai definir isso. Você encontra isso quando você para e dedica tempo à sua própria companhia. Você curte a sua própria companhia. Mila, e cadê a parte da autoestima? A autoestima está totalmente interligada com isso. A sua autoestima melhora quando você aprende a falar não para as pessoas e aprende a viver conforme a sua essência. Porque aí você entende que até quando aquele boy que você gosta te dá um pé na bunda, assume outra mulher, né? Você não fica se questionando assim, nossa, será que ela é mais bonita que eu? O que será que ela tem que eu não tenho? Não. Quando você se conhece, quando você se cuida, você vai falar assim, problema dele. Eu que não quero uma pessoa que não faz questão de estar comigo, né? Quem perdeu foi ele, porque eu sei a mulher incrível que eu sou. E não é arrogância, sabe? Não é orgulho, não é questão... Não é sobre isso. É de saber o seu valor, de se orgulhar de quem você é, de se admirar. E a partir disso, ninguém vai te botar medo. Você não vai se deslumbrar com ninguém, você não vai achar que ninguém é melhor do que você, tá? Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor do que você. Mas assim, você fala, poxa, eu sou mais eu, entendeu? Se ele não quiser ficar comigo, azar o dele, porque aí eu arrumo outro, eu fico sozinha, eu lido muito bem com a minha própria companhia. Então, a mulher que sabe lidar bem com a própria companhia, que se conhece, que se cuida, ela não fica refém dos relacionamentos dela. Ela fica muito bem resolvida. E essa é a chave da autoestima, do sucesso, do desenvolvimento pessoal. É focar em você. Então, é essa a dica que eu tinha pra te dar hoje, tá bom? Espero que você aproveite. E, ó, você quer um pontapé inicial pra você começar a sua jornada do autoconhecimento? Na prática, leia o meu livro Melhor de Mim. Tá aqui na descrição do vídeo. Só você chegar aqui, ó, vai ter um link. E aí você vai ver lá, livro O Melhor de Mim. Tem outros lá também. Tem um lançamento que eu vou mostrar pra vocês em breve. Mas o livro Melhor de Mim, ele vai te ajudar muito nesse processo de autoconhecimento, de cuidar da sua autoestima, de focar em você e curtir a sua própria companhia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até a próxima.